Valeu, muito obrigado. Aqui, ó, pode experimentar. Ah, é? Eu vou tomar aqui já uma, né? Por ossos dois. Mas eu acho que antes tu faz o seguinte, oferece uma cerveja pra convidada, então. Então, antes eu vou apresentar minha convidada. É com muita honra que a gente tá recebendo a prefeita da cidade, a Paula. Pode crer, Paula. Pode crer. Muito obrigado de ter vindo. Obrigado. A mais alta autoridade, que honra nossa. Obrigada. Eu, honra minha, tá num programa que tá aí iniciando. Eu sou a décima primeira, né? Fiquei sabendo, gente. Décima primeira convidada aqui. Faz aquele pedido. Curte aí, muitos likes, se inscrevam no canal. Muito bom. Vou dar uma força pros guris aqui. Iniciando aí na comunicação, acho muito bacana. Adorei o nome, DDD53, achei super criativo. E eu já terminei o expediente, né? E me disseram que aqui a gente tem que beber... É por ofício. Por ofício. É por ofício. Então, Pedro, serve a prefeita, Pedro. Quando é que na tua vida você imaginou que ia servir a prefeita? Ah, eu já servi ela. Eu já servi ela. Ela é amiga antiga. A gente tem elas antigas de amizade. É verdade. Não é a primeira vez que ele vai servir o copo pra mim, não é? Mas acho que é a primeira vez conscientemente, assim, estou servindo a prefeita. Talvez, talvez. Primeira vez que é por trabalho. É, com certeza. Isso é certo. Bom, aproveita, Paula. Vou esperar que tu te sirvas pra fazer um brinde. Eu acho que o Pedro trouxe a pasta só pra ti. Então a gente faz o brinde. Eu trouxe a pasta pra ti, especialmente. Mas faz o brinde com a garrafa. Claro. Peraí, deixa eu abrir a minha aqui. Tá bonita. A cor é bonita. É bonita, né? É bonita. E o sabor, Paula, é triboa. O cheiro, tudo. Muito bom. Vamos lá. Um brinde. Muito obrigado, Paula. Obrigado. Valeu. 1053, vida longa. Valeu. Eu como todo o bebedor que você fez e me amém. Primeiro jornalista que tomou uma contigo, assim, gravando uma... É verdade. Acho que é a primeira vez. Uma delícia. E olha, eu sou bisneta de cervejeiro, não é? Nem todo mundo sabe. Não sabia. O meu bisavô, pai da minha avó materna, tinha uma cervejaria, um armazém que fabricava cerveja ali no Contagem. O velho Alberto Browner. Então, eu quero dizer que eu entendo de cerveja. Sim. As ossas tá muito boas. Tá aprovado. Muito boas mesmo. Então, passa lá na loja que tu vai ser muito bem recebida. Vamos lá. E ótima cerveja. É impressionante a variedade de cerveja que eles têm ali e a qualidade. É muito... Eu e Pedro estivemos lá pra ver o ambiente lá e a gente acabou provando. Era 10 da manhã, mas acho que... Provamos todas. Tava bom. Trabalho, né? A gente acaba bebendo um pouquinho. Mas tá muito legal ali a cerveja. Tá. Ô, Paula, vamos começar do início, assim. A gente quer saber... Todo mundo conhece a Paula, prefeita, mas a gente quer saber um pouco mais da tua trajetória lá do início. Tu nascesse aonde, Paula? Que idade tu tens? Tchau, 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 tchau sinta, agora. Obrigado.